A CIDADE NO BRASIL 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 O mais velho já tinha conhecido a rua, então levavam. Então isso foi um círculo vicioso. Vizinho não queria, família então. Então foi aquilo, a gente é o espelho dos nossos filhos. O que eu fiz ontem, que a minha filha mais velha viu, ela repetiu, porque ela também viveu uma vida como a minha. E tudo que o pai fez, os meus filhos também repetiram, porque eles viveram a mesma vida que o pai viveu. A São Martinho, quando faz a abordagem dessas crianças, essa criança já está muito machucada, esse jovem já está muito machucado pelo tempo que ele está na rua. Em média, essas crianças, esses jovens, ficam cerca de cinco anos nas ruas. Então fazer com que eles sejam, de novo, motivados a voltarem para as suas casas, é um desafio muito grande. Nós vamos todos os dias fazer abordagem a essas crianças. Depois, a gente convida essas crianças para virem para dentro do espaço da instituição. Nós buscamos as famílias e, principalmente, fazer com que essas crianças aprendam a repensar a sua vida com projetos de vida. Aí a tia falou, vem, vai lá na São Martins uma hora para você tomar banho, que a gente vai agir a tua vida. Se você quer fazer isso, você vai fazer. Aí eu fui para cá, para São Martins, já tomei banho. Ela falou, você vai para casa? Aí eu falei, vou para casa. Aí ela, então, a gente conseguiu, vamos ligar agora para a Vila Olímpica da Mangueira, vamos ver se tem uma vaga de basquete para você. Aí ligaram para lá e falou que tinha para mim lá no dia seguinte e assinar. Aí agora eu estou jogando basquete na Vila Olímpica da Mangueira. Ah, quando eu vudei para casa assim, eu dei um abraço bem forte na minha mãe. Brinquei com meus irmãos porque minha família é a melhor família do mundo. Então a São Martins entra ajudando essa família a ter, reeducar os seus filhos. Eu tive dificuldade com a Dinara de poder, dessa coisa dela estar voltando para casa. Porque tem que estudar, tem horário para levantar, tem horário para dormir. Mas aí com jeitinho, que aquele vai, não vai, não pode ir mais verificando. Então foi tudo se encaixando e hoje, graças a Deus, a gente conversa. Então ficar tudo ali em casa, a gente está conseguindo. Já dessa rua, já fora dessa rua. A rua é boa, mas não é possível parar. O público é bem, estende a gente, não segue em frente. E peça a Deus que tudo vai melhorar. Essa é a parte final. Com esse momento aqui, a cidade está se preparando para grandes eventos. Estamos recebendo Copa do Mundo. Recebemos a Jornada da Juventude. Vamos receber as Olimpíadas. Como o poder público pode apresentar esse Rio de Janeiro tão lindo, com problemas sociais tão graves? Larguem esse craque, está fora desse craque. Brasil é um craque, vai jogar o futebol. Não veio o Robinho Ronaldinho. Agora, na preparação da Copa do Mundo, estou mais preocupado em tirar as crianças da rua. Para que os estrangeiros que vêm de fora não vejam. Aqui o Brasil é esse que cuida da Copa, mas não cuida das crianças. Entendeu? Então, eles estão tentando de um jeito arrancar eles daí da rua. Larguem esse craque, está fora desse craque. Prazer um craque, vai jogar o futebol. Não veio o Robinho Ronaldinho, o Romário. Esses são craques de liberdade, meu irmão. Está fora dessa rua. Está fora dessa rua.